No passado, o trecho inicial da rua Comendador José Garcia era conhecido por Rua dos Coqueiros, pois havia alguns coqueiros em frente a uma residência. Já a partir da região do antigo Campo da Lema, era conhecido por taipas, devido às casas de taipa deste trecho. Tanto o Cemitério Municipal, inaugurado em 1917, quanto o Hospital Samuel Libânio, inaugurado em 1921, foram construídos no final da Comendador por ser um lugar considerado distante do centro da cidade na época. O Campo da Lema foi inaugurado em 1928. Nesta imagem da década de 40, dois pouso-alegrenses conversam no meio da rua, ainda tranquila e de terra batida. Já nos anos 50, notamos uma grande transformação. Nesta imagem dos anos 80, vemos um jipe e um moedor de cana-de-açúcar. Neste terreno, eram armados parques e circos. Ao fundo, aparece o antigo casarão do senhor argentino de Paula, ex-vereador. Além da imponência, o casarão chamava atenção pelas pinturas na parede. O comendador José Garcia foi um fazendeiro que muito ajudou para a construção da antiga igreja da Praça Senador José Bento. Com o passar dos anos, vários comércios se destacaram na via e ficaram na memória. Entre eles, a som-livro do senhor Jair, o lar moderno do Josias da Mota, a Godói Calçados, o bar do Walter Amaral, o posto de combustíveis do senhor José Chevrolet, além do Cine Aldorado e muitos outros. De longa extensão, a rua Comendador José Garcia se transformou em uma veia arterial das mais importantes da cidade. Mais histórias de Pouso Alegre você vê no Pouso Alegre Net.